Fala pessoal, beleza? Para quem está chegando por aqui, me chamo Jorge, falo de Pai Sandu, Noroeste do Paraná. Por enquanto, Pai Sandu, né? A gente não sabe os planos de Deus aí para a nossa vida, mas até o momento estamos aqui em Pai Sandu, Noroeste do Paraná. E quem acompanha o canal sabe que nós estamos acompanhando os passos do nosso irmão José Lino e ele acabou de postar no seu Insta que acabou de chegar na bela cidade de Blumenau. Blumenau, irmão, é onde tem um festival muito conhecido, tá? Eu não bebo, né? Mas o festival é conhecido, a Oktoberfest. Na verdade, Blumenau é como se fosse a Alemanha de Santa Catarina. É uma cidade muito bonita, muito top. E aí ele postou que está lá e depois vai para a belíssima Florianópolis. Irmão, assim, na moral, eu fui em Santa Catarina já. Santa Catarina é muito lindo o estado. Assim, o Brasil, ele é lindo. Então, fica muito difícil tu cravar qual lugar é mais da hora, assim, para ir. Mas Santa Catarina é um dos meus estados favoritos no quesito de beleza. E também tem o Espírito Santo também, Vitória e Vida Velha. Nossa, eu fui e eu fiquei maravilhado. Mas enfim, então, o nosso irmão, ele está em Blumenau, Floripa depois. E, voltando ao assunto aí, o pessoal da Baixada, que até comentou aqui no canal, eu não consigo cravar mais que dia vai ser o encontro do Joselino com a Milton. Não consigo. Vou ficar observando junto com vocês, para ver quando é que vai sair esse encontro aí. Mas que vai sair, vai. Entendeu? Então, o pessoal da Baixada Santista, Praia Grande, Santos, Cubatão, São Vicente, podem ficar tranquilos, que o Joselino vai encostar aí na nossa Baixada Santista. E aí, tem outros lugares que eu não preciso nem falar que ele vai, com certeza. Rio de Janeiro, Vitória, Vila Velha, Manaus, BH. Porto Alegre. Bom, esses lugares você pode ficar tranquilo. Vocês aí que são desses estados, tá? Dessas cidades e regiões aí, vocês podem ficar tranquilinho, que o Joselino vai passar aí sim. Até porque ele veio para conhecer o Brasil, e conhecer o Brasil quase na sua totalidade. Então, o projeto dele, na verdade, é conhecer todos os estados. Consequentemente, todas as capitais. Se ele vai conseguir, aí eu não sei. Mas que ele vai conhecer boa parte do Brasil, só tenho certeza. E se ficar faltando, vai ficar uns 3, 4 estados só faltando aí, para ele completar o Brasil de ponta a ponta. Então, cedo ou tarde, ele vai chegar aí no seu estado, na sua região. Porque vir para o Brasil não é sempre que a pessoa vai conseguir vir. Então, como ele veio, ele quer fazer na sua totalidade. Tanto é que, quem lembra lá, quando ele foi sair, ele falou lá na casa da mãe dele, que ele, pelo menos uns 5 meses, 4 a 5 meses, aí até o pessoal falou, não sei o quê, porque ele sabe que realmente vai demandar tempo para conhecer o Brasil aí, de ponta a ponta. Então, pessoal, vai aguardando aí, breve, Joselino na sua cidade, beleza? Eu ando por aí vendo alguns vídeos, eu vejo o pessoal murmurando, o pessoal falando, ah, o José não responde, José não vai vir aqui nada. Pô, pessoal, ele é um só, né? Ele não é onipresente, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aí é só Deus, irmão. Então, calma, calma que o varão vai encostar aí na sua região. Tá bom? Muito feliz aí pelos mais de 500 inscritos. Agora deu uma maneirada nos inscritos, né? Mas às vezes encosta 2, 3 por dia. E bem devagarzinho o canal está crescendo. Obrigado pelos comentários. Muita gente tem deixado comentário aqui. Obrigado mesmo aí pelo carinho. Eu espero um dia encontrar vocês por aí. Mas até lá, vamos interagindo aqui apenas pelo YouTube, beleza? Grande abraço aí, pessoal. Fique com Deus. Tenha uma ótima noite.